Nós estamos trabalhando, Roseli, em todos os PSFs, com prevenção de colo uterino, mamografia, solicitação de mamografia. E, fora isso, nós fizemos uma parceria com a OAB, com o CRAS, com o CREAS, que é a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde e também a Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer, que nós vamos ter um evento, vai dar justamente na quarta-feira, que tem a Feira Livre, nós vamos fazer um evento ali, na feira. Esse evento vai ter uma participação desses todos os setores. Nós vamos ter lá, vou ler a programação para você, nós vamos ter um espaço que chama o Espaço Empodere-se. Nós vamos começar com uma ginástica da Secretaria de Saúde, uma ginástica da cadeira. Ali junto, nós vamos estar colocando o reiki, auriculoterapia, pilates solo, aferição de PA, glicemia e também vacinação, teste rápido de sífilis, HIV, hepatites, B e C, em relação à saúde. Em relação ao CRAS e ao CREAS, eles vão fazer orientação social e também vai ter cantores, em relação ao turismo, à cultura. O Tiago vai estar colocando cantores lá. E é isso. E a OAB vai dar uma consultoria, em relação a orientações também às mulheres. Vamos também fazer esse, vai ser dia 8, a partir das 18 horas, na Feira Livre. No dia 24, nós vamos fazer uma caminhada, saindo ali do fórum, o antigo fórum, onde é a Secretaria de Assistência Social. E nós vamos fazer uma caminhada subindo a Praça Padre Oberico, depois a Santo Antônio até no posto, ao Batroz, depois a gente desce a Nossa Senhora do Livramento, entra na Bolsuaia Costa e para ali na praça. É mais mostrando o nosso... como a mulher é importante hoje, e o tanto que ela deve se valorizar. É isso, eu acho que vai ser legal, porque a gente faz um evento grande, e a gente pede aí, convida todos que queiram participar, vamos lá, todas as mulheres que gostam de empoderar-se. Eu acho que é interessante. Nós vamos estar lá, então, dia 8, a partir das 18 horas.